Música Desde que a Copa do Mundo começou aqui no Brasil, 7 mil voluntários estão atuando nas cidades onde acontecem os Jogos do Mundial. Eles fazem parte do programa Brasil Voluntário do Governo Federal e ajudam os turistas com informações sobre a região. Alguns dos lugares onde é possível encontrar esses voluntários são em aeroportos e também ao redor dos estádios em dias de jogos. De Brasília, Leandro Alarcon, na Copa das Copas.